The Fighting Pit Fraco, fraco, corre, corre, corre Corre, 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 corre É Ficou perigoso ali, veio 5 pessoas Quando eu deixei o fraco ali Vem cá, vocês são muito bons quando é 5 contra 1 Nossa, levei 3, maluco Toma então Atravessa o copo Ah, então é assim Faca, faca Faca, errei Faca, errei Toma seus otários Ah, pegou, pegou Olha a pedra O cara tá com uma pedra no outro, toma Me ajudem, companheiros Vou tacar a faca nos outros Faca 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 Faca, errei Toma E aí seus vagabundos, vem Toma Eu acertei o cara da minha equipe e não acertei o cara na minha frente, muito bom, incrível Toma Interrompido, perdeu a cabeça, né? Não, olha, você tem que manter a calma, meu querido Não perca a cabeça Toma, faca Toma, faca Toma, faca Sai da minha frente, ô demônio Eu não acertei nenhuma, até o momento Acertei uma Ah, o problema é que os caras mexem na hora que eu acerto Quero ver quem vem me desafiar aqui no meio Vem, eu vou embora Fugir Errei Ah Morreu Toma Ó Toma aí, trouxa Mais alguém, mais alguém Ai, droga, interrompido Ai, eu defendi isso aí Eu defendi isso aí também É, otário Toma, vem em mim Quando eu tô sozinho Mas quando tem cinco pessoas E eu, você não consegue O que é muito normal, inclusive Agora que eu parei pra pensar Socorro Socorro Uh Porra Dane-se, amigo Eu vou bater todo mundo Você é amigo, você é inimigo Quem ficar na frente vai tomar Porra Toma 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 Sangue, morri Caí Socorro Obrigado, obrigado Muito obrigado Muito obrigado Toma, soquei você Soquei você Tô no chão, mas eu te bato Me ajuda Tô indo Obrigado, o cara me ajudou aqui já Ai, eu corri na direção de um monte Corri, corri Tem dois, tem dois Socorro Ah, mas ele é foda Porra Porra, não dá pra acertar os caras Ah, cara Que isso Bateu no Bateu no meu amigo Mas não bateu Toma, seu Monte de bosta É, ó Toma aqui, ó Chuta, otário Toma 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 Não morre, não morre nunca Tomou três porradas e não morreu E agora o meu teammate vai roubar minha kill Foda-se 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 Perdemos Foda-se Foda-se